Olha isso, gente, já chegou, hein? Até o inverno, vou falar disso também, já tem casaco TED nas ruas aqui do Brás, hein? Esse aqui, gente, é um short, gente, mas olha isso, é no linho, e é o clochard, né? Tá aqui todo mundo, o clochard tá aqui, bolso na lateral, bem bacana, hein? Preço dele na banca, se vier comprar, é 30, varejo. Atacado, vai sair por 28, mas se comprar a quantidade maior do que ele vende no atacado, o atacado normalmente é 500 reais em peças variadas. Se for uma quantidade grande, grande mesmo, negocia que eles vão conversar e tem bastante cores. Do lado, eu tenho aqui um cropped, gente, que ele é, olha aí só, olha o detalhe, todo forrado, um cropped de várias cores, preço dele é 20. É um lese poliéster, o tecido dele é bem levinho. Se você levar numa quantidade, num atacado, vai pagar somente 17. Aí, se você quiser um preço melhor, leva uma quantidade maior que eles têm. Aqui do lado é um espetáculo, hein? Esse aqui é 20, o cropped, e esse é 25, é corino. E a calça, 25, claro, que vai sair por 17 e aqui vai sair por 20, se levar na quantidade. Tô falando preço de varejo e de atacado. Olha o detalhe da calça, gente, que diferente, ó. Esse recorte aqui, e ela é no neoprene, né? Neoprene, e olha a frente dela, no corino. E agora eu vou falar do TED. O TED custa 65, tem várias cores, mas tem diferenciais. Na banca 65, pra envios ele custa 60, se for uma quantidade maior, fica mais barato ainda. Vou deixar o contato na tela, hein, gente? Tá aí o Blanc Anderline Modas, tá aí. Inclusive aqui já tem um link direto pra você ir lá pro WhatsApp. R$500,00 em compras variadas, hein, gente? Olha que fornecedor bacana, gente. Tem tudo que estavam me pedindo aqui, hein? Eu vou falar de conjunto no Alfaiataria, dessa saia alfaiataria, saia cargo. Olha aquele conjunto ali, que espetáculo. Ah, e tem aqui também um vestido sensacional no linho aqui, ó. Esse linho, zíper nas costas, tem G e GG. Veste o 44, 46. Vamos falar de preço? Vamos falar de preço. Esse conjunto que vocês estão vendo aqui, ó, que é no Alfaiataria Premium, que é aquele com mais qualidade, com esse friso aqui, ele está por 65. 65. Aí eu vou pular pra aqueles dois ali. Também conjunto, aqui na saia e também no cropped, 65. Tem outras cores, tem até no branco que eu já vi também. E aqui também tem outras cores, mas é uma qualidade espetacular. Pra você ter uma ideia, ó, o pacote dele vem assim, ó, com o nome dele aqui, ó. Tá aqui o nominho dele aqui, prontinho. Ou seja, é qualidade. Aqui, R$40,00, a saia tem outras cores também e ela tem tamanho PNG. Tudo que eu mostrei de conjunto e a saia tem PNG. Isso que é legal, gente. Olha o contato na tela pra vocês. Ah, não falei do colete, hein, gente? Esse aqui é um colete, é um blazer colete. Vocês estão vendo aqui, ó. Pro inverno já tá preparando. É com forro, né? Forrado, gente. Esse aqui tá R$40,00. Vai chegar a coleção de inverno, já salvo o contato. Aqueles que quiserem aí, ter em mãos aí pra coleção de inverno. Dez pecinhas enviam nas excursões, somente nos anos de excursões. E olha o endereço, hein? É Barão de Ladário. Olha, ó. Ali fica a lotérica e aqui está a banca. Olha que tranquilidade de encontrar, hein, gente? Ficou fácil, hein? Muita gente me pediu na moda fitness de qualidade. Isso aqui é importado, gente. 30 reais, 25 shorts, 30 calços. É aquela bolha ou colmeia, como chamam. E ela é um espetáculo, gente. Porque ela tem um caimento bacana e tem tamanho MG. E qual seria, assim, a numeração? 40, 42, 44, 44, 46. O M e o G. Porque ela tem toda essa elasticidade aqui. É bem bacana, hein, gente? Bem bacana. Fernão, tem cores? Tem aquela variedade enorme de cores que eu estou mostrando para vocês. E ela é um espetáculo. Tanto essa, que é a calça, como o shortinho que tem o bolsinho aqui na lateral, gente. Esse bolsinho, todo mundo coloca o celular. É bem bacana. Faz sucesso na academia. E é importada, tem qualidade. Você vai encontrar essa banca. E o legal, ela vai te entregar, hein? Eu vou perguntar para vocês aqui, hein? Para envio são 10 peças. Vou deixar o contato na tela agora. Loja Underline Poderosa.es. Está aí o telefone para você. Redes sociais também. Vocês estão vendo que eu estou numa calçada, né? Ali é o Shopping Canindé. Estão vendo? Você vem andando na rua Honeyman. Shopping Canindé. Vem em direção à igreja. Está ali a placa do porto ali, ó. Também. Estão vendo? Então fica em frente ao Shoptears. A Pagé Brás está ali. E a banca está na calçada, gente. É na calçada. Quando vier para o Brás, você pode entrar na calçada. Tem uma lanchonete bem na esquina. É fácil encontrar. 10 pecinhas. Eles já enviam na excursão o Correio Transportadora. Por isso ficou bom. Quando vier, fala que viu com o Fernando, hein, gente? Obrigado, hein? 10 reais. É ribana, gente. Vou mostrar esse detalhe. Por exemplo, aqui. Ela é uma regata, mas tem esse recorte aqui que é um detalhe bem bacana, hein, gente? Olha isso. Aqui, por exemplo, tem 10 reais também. Olha o detalhe dessa daqui, ó. Todo esse detalhe aqui são outras cores. Também pode escolher. Esse daqui, o detalhe está aqui nesse furufruzinho. Na parte de baixo, na parte de cima, na manguinha. Aqui, a mesma coisa. Tem de alcinha. Essa daqui é tipo um tomara que caia essa verde que está vendo agora, né, Margem, ó. Mas ela tem bojo. Essa daqui tem bojo. E essa aqui tem bojo. E olha as cores que tem ali. Dá uma olhadinha na banca, hein, gente? Olha a variedade de cores. É em frente ao número 117 da rua Henrique Dias. Essa rua se saiu de frente ali da feirinha na madrugada, daquele prédio da nova feirinha. Já encontrou a rua. Olha que tranquilidade, hein? Ó, é lá na frente, ó. Tá vendo? A placa lá vem andando direto Henrique Dias. Aí você chegou aqui, 117, já encontrou a banca. Cartãozinho na tela. Tá aí o contatinho pra você, gente. Aproveita.